e ele não falou com a pistola vou botar automática então e no momento eu vou com essa aqui o o bris que é isso Henrique eu me play e ainda bem que tava sem vida e dali pode esquecer só no close da low close aqui meu irmão daqui até vai ó cara é maciste nem roubado né eu achei que tinha um menino ali a outra aqui ó perdidaço zero SBF zereza e platinei ele é muito bom velho nice e good game e eu careca dando rede kit aí ó e tem outra ali o deita meu lindo why you doing this eu vou morrer aqui mas vou jogar um monte de bomba para cima e 600 então eu acho que é o preço de usado hoje em dia mesmo mais barato que isso não deve ter e aí é novo né bagulho lançou que dois anos o cara pegou no lançamento tem dois anos de uso só boa noite Rodrigo e isso é a máscara mesmo deixa avançar vocês avançam nós avanças ficar por trancando a passagem ali ninguém vai avançar nunca vai avançar não matou mas quatro por setecentos e depende do ano hoje em dia não se fosse em 2016 2017 e era era barato mas não tão distante um novo era mil e duzentos mil e trezentos eu morri aé aliada e ainda foi achei que tinha mais um o patroeta é um escroto de merda e já foi banido umas três vezes a merda é que tu bane ele ele criou tua conta é tipo carrapato mano tu leva no veterinário dar comprimido depois volta é difícil xaropinho é God eu tinha o sede do xaropinho na infância as músicas do xaropinho então aqui o aí o Elite respeita a granuto né velho sem emaciste eu ganho quando emaciste o meu time perde essa daqui é uma bosta daqui ó atirar nada toma quarenta vai virar player de Halo? nada porra esse Halo tem no PC meu PC rodtan com os Halo tranquilo mais de sessenta frames honesto já zerei alguns já só não tem o cinco né o cinco não tem pra PC Zaniteta Zaniteta eu sempre escutei Johnny Teta meu irmão acho que Johnny Teta é melhor do que Zaniteta Johnny Teta é uma palavra interessante muito sangue é jogo de homem né que que tá tomando dano pra caralho bomba de fio acertei uma bomba de fio lá tá pra tu fazer o não sei se tu já fez os gestos tu vai ter que ver no YouTube aí tem dois que são chatinho já já farmaram o Bitcoin aí mais do que quase morro valeu João quando pega assim a visão essa arma tô vendo porcaria nenhuma velho deixa eu a não tem uma granada eu vou recuar então aqui aí ó recuar ajuda às vezes boa time sempre confiei na play de vocês aí pronto não é tapetava perdendo agora tamo na B é isso mano cadê tá vivo tava vem comigo tem mais um time time mata ele aí time essa granada é inimiga né é pra é pra refrigerar melhor patriota eu não manja pô não tem risco de escorrer metal líquido olha só só vantagens só vantagens pô não essa pistola aqui não é muito boa pra isso não mas deu certo tava com um de vida olha isso se tivesse uma dessa aqui com 40 bala mano ia fazer regaço morri ah pinei pô acaba tava sem vida já e eu pino assim achei que eu ia ganhar de frente ali com essa arma só de perto de perto tanca se não tiver no close não dá já morreu isso aí tem outro aqui ó obrigado por roubar minha kill pô aí foi sacanagem porque tem um bicho ali ó parece tá meio desligadão ele ó pegaram ele aí tá desligadão o que mano o bicho tá massacrando meu time aqui ó cadê ele? morreu né poder base aí tem essa aqui full price ainda mais que vendeu pra caramba né os cabos não vai botar em promoção assim direto vai vim aqui cara chega pra nós ih morreu aquele ali tá muito longe mas é uma pistola né pistola com muito mais é difícil a não ser as carabinas que tem é não tenho nada pra mandar ali não sei que eu pegue uma muniçãozinho aqui ó bora 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 meu irmão peguei um peguei a outra será que dá pra avançar lá com a máscara? acertei alguém ó tem fogo agora tinha que ter uma máscara de fogo né tem a de gás ah morri tio carai que beleza ali tem uma galera ah eu peguei mais uma dessa manda pô não dá pra enxergar nada ali tchim tchim boa vim por aqui ó quanta gente toma na porrada pra ficar ligeira ô doido aí ó ganhei alguma coisa essa é a sua posição tá bom obrigado fico agradecido não 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 morri aqui não tem o que fazer não sei correr muito correr muito não achei que ia matar vindo foi de base isso aí é tudo aliado esse fogo essa merda toda eles não conta aí né rapaziada aqui eu vou tentar mano nossa velho eu tava esperando o momento certo que é um teco só essa aqui ah não tem um trem mas não tem um trem granato multi as granatas toma aí vamos só podia ter ido mais morrer carai como é que eu tô vivo do no have no idea rolo night eu joguei um pouquinho maneiro mas mas não avancei muito nele e e e e e e e não detonou que isso mano caiu tanto frame que a arma parecia teco teco né teco 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 engraçada mas se o jogo for maneiro eu jogo não tem um problema com gráfico não e 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 Acesse o nosso site www.sweb.com.br